Crê no sacrifício para receber perdão, se você não crê, se você não acredita na palavra pregada, então problema seu, desculpe a expressão, problema seu, perdoe minha arrogância, mas é assim, porque você está, obviamente, ouvindo o evangelho há muito tempo, logicamente que não é obrigado eu forçar você, confessar os seus pecados e aceitar a Cristo, não, 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 o livro da vida, e já diga de passagem a bíblia, todo aquele que entra no juízo final é só para receber a condenação eterna, ou seja, lago de fogo, o homem vai ter consciência plena, quando estiver no lago de fogo, ele vai ter consciência total, vai até se lembrar da palavra pregada, mas como se ele está lá no inferno, no lago de fogo, vai se lembrar, se ele vai, a bíblia diz que, estando aquele homem em tormento, em tormento, além já simbolizando o momento de tormento, ele desejou sair de lá, ou então que alguém fosse na casa dele, que ele tinha outros irmãos que não morressem sem aceitar a Jesus, estendemos o convite para você nessa hora, arrependa e converta-se a Cristo, venha para Jesus nessa tarde, esta é a tua oportunidade, e daqui a pouquinho, às 19h30, nós te convidamos, você é o nosso convidado especial, vai vir aqui na Rua da Paz, na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, que está promovendo a EBF 2023, como disse, o tema da nossa EBF, baseado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, ou 40, ó, 40 a 31, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como a na ráguia, correrão e não se cansarão, e nem tão pouco vão se fadigar, vem para Jesus nessa hora, não é o teu momento, não, amanhã pode ser tarde, viu, tu que está me ouvindo do outro lado, amanhã pode ser tarde, e eu agradeço esse momento especial de evangelismo da UCADEPRE, crianças abençoadas e felizes, em nome de Jesus.